Dá pra chamar de zebra? Eu acho que dá sim, né? Marrocos faz história, chega às quartas de final na Copa do Mundo e é um estranho no ninho. Dentro de um monte de seleções, algumas que já foram campeãs do mundo várias vezes, outras seleções gigantescas como Portugal, mas as quartas de final da Copa do Mundo aqui em Doha, no Qatar, estão definidas e foram definidas com essa partida entre Marrocos e Espanha, que pra muitos surpreendeu o mundo. Marrocos jogou bem fechadinho, deixou a bola com a Espanha e como a Espanha gosta da bola, e como toca a bola de lado e vai pra cá e vai pra lá. Primeiro tempo bastante morno, com pouquíssimas oportunidades de gol, segundo tempo da mesma forma, Marrocos acabou, sempre quando tinha a bola e tinha os contra-ataques, surpreendendo a Espanha, criando boas oportunidades, a Espanha teve ali duas, três chances mais claras de gol, foi uma partida muito movimentada, num estádio que tinha uma atmosfera fantástica, de maioria esmagadora de torcida marroquina, que tá fazendo barulho até agora, aqui em Doha, no Qatar, negócio impressionante realmente. Depois do empate no tempo normal, empate também na prorrogação, fomos para a decisão por pênaltis, a decisão por bono, o nome do goleiro de Marrocos, que pegou duas cobranças, mais uma bola na trave, a Espanha simplesmente não conseguiu marcar o tempo normal, na prorrogação, nem também na disputa por pênaltis, 3x0 para Marrocos na disputa por pênaltis, depois de dois empates por 0x0, e agora a seleção de Marrocos vai enfrentar Portugal, que resolveu jogar bola, mesmo sem Cristiano Ronaldo, impressionante a vitória de Portugal por 6x1 sobre a Suíça, mas esse não é o nosso assunto por aqui, só para encerrar então o nosso giro, vamos às quartas de final, Brasil e Croácia, meio-dia da sexta-feira na Cidade da Educação, mesmo estádio de onde acompanhei a vitória de Marrocos sobre a Espanha, Holanda e Argentina no Luceio, sábado, meio-dia Marrocos e Portugal no Alto Mama, Inglaterra e França às 4 da tarde no Albeite, a Copa do Mundo está chegando ao funil, restam apenas 8 seleções e depois disso apenas 4 seleções nas semifinais, e aí, se aposta em quem?